Deixa o like no início do vídeo Não, na verdade eu não vou abrir agora Eu vou criar um suspense aqui galera Primeiro eu preciso fazer um item Que é muito importante para esse episódio aqui Esse item aqui galera Esse item nada mais é do que As pokebolas que eu irei utilizar Para capturar os animais Para colocar dentro do zoológico E para fazer é bem simples Já que eu tenho aqui o item mais difícil de conseguir Que é as perulas de Ender Eu só preciso de um pouco de ferro E aí eu venho aqui na bancada de trabalho Coloco os ferros desse jeito aqui E as perulas de Ender aqui no meio E aí eu faço diversas pokebolas Olha só galera Eu fiz quatro dessas pokebolas Aí depois é só eu pegar aqui Chego no animalzinho E vou lá e jogo em cima dele E eu consigo capturar Agora galera vamos ver O que tem dentro desse presente aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Olha outra pokebola Eita o que é isso? Ah galera eu acho que eu sei o que é isso E ele já deixou a bota para mim Meu Deus do céu cara Só vai equipar a bota E aí eu pego o estilingue Ok Eu acho que é só usar no chão Deixa eu ver, deixa eu ver E Nossa que top galera Olha que da hora Nossa e eu não paro de pular Nossa senhora Para de pular Eu reparei que tem umas placas por aqui Deixa eu ver quem colocou Hype Companhia Eita Falar com o Hype Que é isso cara? Tá querendo comprar a minha montanha? Como assim? Ele tá comprando minha montanha? Esse território é meu? Eu preciso falar com ele Será que eu encontro ele por aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Olha o Hype ali galera Ué Como assim cara? Nossa e apareceu no momento certo E essa placa aqui? O que é isso aqui? O que você tá aprontando? Nossa e quiser remover isso aí Ah meu trabalho Ah tá Ah é por isso que eu reparei Que tem diversas placas espalhadas por aí Hum Então é você que tá É eu comprei esse terreno Ah Você tá comprando os terrenos e vendendo Ou você tá ajudando as pessoas a construir as casas? Não Eu tô comprando esse terreno pra separar certinho Pra todo mundo ter uma casa perto desse pau né Ah entendi Mas deixa eu te falar Eu tava pensando em usar essa montanha Eu vou fazer uma placa bem grande aqui ó Escrito zoológico Vai ficar bem top Então não precisa quebrar a montanha né Se você quiser fazer uma passagem aqui na frente ó Quando a gente tá aquelas árvores vai ter um grande portão Então não dá pro pessoal ir nadando né Aí vai entrar no zoológico tudo molhado Eles vão ter que entrar aqui de alguma forma Então se você quiser fazer uma ponte aqui e tal Eu aceito Aí depois a gente ajeita aí né Faça um pagamentozinho Antes é só provisório aqui que eu fiz aí Mas pra frente eu faço melhor Ah beleza E esse presente aqui cara Olha que da hora mano Ah você tem também? É muito top cara Nossa eu pulei daqui de cima Que da hora cara Olha que da hora Nossa é muito top Ah hype Já sei Já que você me deu esse presente E você tem um igualzinho Então você pode me ajudar na aventura desse episódio aqui Você topa? Eu olhou Eu estou pensando em capturar alguns macaquinhos E eu acho que eu vou capturar um gorila também Se eu encontrar um gorila eu vou pegar Você me ajuda? Eu preciso encontrar um bioma de selva Você sabe pra que lado tem? Você que está explorando tudo aí Deixa eu ver Eu tenho uma coordenada aqui Ah você tem? Pra lá Pra onde? Pra cá? Pra lá Pra lá Pra lá né Do lado daquela casona grandona ali Que construíram em cima do meu zoológico Construíram uma casa muito grande ali Ok Então bora né Dá pra ir pulando daqui mesmo? Por cima da casa? Tá Então partiu ó Tum Então estamos chegando ali ó Já está nas árvores já É aqui na frente? Beleza, beleza Cara esse bioma aqui é muito top Eu estava pensando em pegar umas árvores assim ó Diferente pra colocar lá no zoológico Eu acho que vai ficar bem bonito É aqui ó Olha! Bioma de selva Hype Eu encontrei os gorila Hype Ali na frente Nossa tem mais de um hein Tem três gorilas ali Eu acho que o negócio vai ser meio tenso Porque eles são bem nervosos Hype Bora fazer o seguinte Eu fiquei sabendo né Que se a gente quebrar As folhas desse bioma de selva Cai banana E os gorilas se alimentam de banana Então vamos pegar umas bananas Pra gente poder capturar esses gorilas aqui ó E eles ficam andando com a gente Igual os cachorros sabe? Do Minecraft normal Eles defendem a gente e tudo Acho que umas cinco bananas deve ser suficiente Tá ficando de noite Hype Acho melhor a gente dormir Porque senão vai aparecer monstros aqui Aê! Caiu a banana! Pronto Consegui uma aqui ó A primeira galera Da hora que eu tô pegando isso aqui cara Nossa e tem até conquista Olha que da hora Vou continuar pegando mais aqui Mil anos depois Tá demorando muito cara Eu acho que o tanto que a gente tem aqui já tá bom Eu consegui pegar cinco Peguei seis aqui Você pegou seis? Ah então eu acho que já tá bom cara Você conseguiu seis Eu peguei cinco A gente tem onze Beleza Eu acho que é suficiente Cadê você? Eu preciso que você jogue aqui pra mim Porque se você alimentar Aí o macaco vai seguir você Eu preciso dele me seguindo Pra colocar no zoológico É eu também A gente só precisa Dar essa banana aqui pro macaco Cadê ele? Cadê ele? Eu preciso tomar cuidado Hype Senão ele pode atacar a gente Macaquinho Será que eu tenho que jogar? Deixa eu ver Acho que é pra jogar Peraí Ih olha lá Comeu Nossa Que da hora cara Olha só ele comendo Nossa muito top Macaquinho Agora você é meu amigo Agora ele é meu amigo Que da hora Eu vou levar mais um Gostei Vou dar pra aquele outro ali Já que eu tenho várias Eu vou dar pra aqueles outros ali também Pega gorila Pega aí Aí ele pegou Olha que top Ele tá comendo Eu vou jogar pra aquele outro ali também Aqui gorila Pega aí Aí pronto Os outros estão comendo Será que eles estão me seguindo? Eu acho que estão Não Eu acho que eles Acho que esses daqui não seguem Eu vou fazer o seguinte Vou colocar eles dentro da pokebola Pronto Já coloquei um Agora o outro também Pronto Hype Pegamos aqui Três gorilas A intenção era pegar um só Mas já que eu peguei três Então melhor ainda né Agora A gente precisa encontrar Os macaquinhos Eu preciso muito dos macaquinhos Porque vai ficar muito da hora Eu vou fazer uma árvore bem grande Pra eles ficarem Andando Sabe Em cima das árvores lá Aí Se pendurando Na verdade Mil anos depois Tá muito difícil De encontrar Esses macaquinhos Olha ele Você encontrou? Você tá brincando né? Peraí Você tá falando sério? Você encontrou os macaquinhos Meu Deus Ele encontrou mesmo Olha Nossa Hype Deu um bocado Você viu os outros lá do fundo? Aham Aham Meu Deus cara Deu um bocado Peraí Joga a banana pra ele Oi macaquinho Pega essa banana aí Acho que ele Ele não quer não Peraí Deixa eu ver Come essa banana Ele comeu Foi você que deu? Que da hora Foi você ou foi eu? Nem sei Foi eu? Eu não tenho banana Ah tá Então beleza Ok Eu vou colocar ele dentro da mob aqui Entra na bob Ai agora não dá Agora ele tá sentando Toma toma Vou dropar aqui pra você E você coloca ele dentro Tem filhotinho ali também Eu não sei se ele Aqui ó Meu Deus galerinha Um filhotinho Vou colocar ele dentro da mob Pega o de lá Que eu domertiquei Aí Aí peguei Pegou o outro? Tá Aí valeu Valeu Pronto Conseguimos pegar os dois Animais que a gente queria Pra colocar lá no zoológico Agora galera Vamos voltar lá pro zoológico Pra poder fazer um lugar Bem bacana Pra colocar esses dois Tipos de macaquinhos aqui Vai ficar muito da hora lá Estamos quase chegando Na nossa casa Beleza Na nossa não né Na minha É minha casa Ah não Agora é minha também Minha casa Pode tirar aquelas placas dali ó Tira tudo Vamos lá tirar Sim senhor Sim senhor Ele vai tirar mesmo galera Olha isso Peraí O hype O hype O hype O hype Muito obrigado por você me ajudar Beleza Se não fosse você Eu acho que eu estaria procurando O bioma de selva até agora Ou então usa os macacos lá né Muito obrigado por você me ajudar Beleza Ele tá se curvando Então é isso Valeu valeu Muito obrigado Galera Eu estou aqui no meu zoológico E galera É o seguinte Eu estou pensando Em fazer o local Para colocar os macacos E os gorilas Bem aqui ó Eu acho que vai ficar bem aqui Eu tive essa ideia Por causa dessas árvores aqui Mas eu peguei Algumas saplings De umas árvores Um pouco diferente Quando eu estava voltando Com o hype Olha só galera Eu peguei Uma muda de carvalho laranja Eu peguei Uma muda de carvalho normal Tem também aqui Uma muda de árvore da selva E uma muda de carvalho florescente Eu estou pensando Em plantar essas árvores aqui E eu estou pensando Galera Em mudar o chão Do meu zoológico Eu estou pensando Em colocar podzol Bem parecido Com aquele zoológico Que eu fiz lá no Zoolcraft Eu acho que vai ficar Muito da hora E galera Eu fiz um buraco aqui ó E eu não sei O que eu vou colocar aqui dentro Eu comecei a quebrar A parte de cima E notei que era tipo Uma caverna Então eu fechei Ali na ponta Para me poder colocar Algum tipo de animal Aqui dentro Eu não sei Se eu uso esse local Para colocar os jacarés Ou os tigres Mas eu acho Que eu vou colocar Os tigres mesmo Porque os jacarés Olha só Tem um lagozinho aqui ó Eu acho que vai ficar Bem interessante Se eu colocar eles Bem aqui Então agora galera Eu vou dar aquele time lapse Porque eu vou começar A construir o local Para colocar os macaquinhos Eu vou colocar Umas árvores ali E vou fazer uma decoração Bem da hora Galera Eu terminei Eu terminei a construção Eu estou bem cansado Porque demorou muito Para poder construir Esse local Para colocar os macaquinhos Mas eu acho Que ficou bem interessante Ficou bem a cara deles Galera E eu vou mostrar Para vocês Sem muita enrolação Calma aí Calma aí Antes de mostrar Para vocês Eu preciso pegar As orbs aqui galera Vou pegar todas elas Beleza Eu estou aqui Com todos os macaquinhos Primeiro eu vou colocar O gorila lá na jaula Vamos ver se o espaço Ali vai ser suficiente Para colocar eles E agora galera Eu lhes apresento O local Que vai ficar Os macaquinhos Aqui No zoológico Olha só Como que ficou galera Ficou muito Mas muito Interessante Esse local Aqui dos macaquinhos Funciona da seguinte forma Tem essa escada aqui Que é só subir Por aqui E aí dá para olhar Aqui ó A parte dos gorilas Só que a parte dos gorilas Eu acho que ficou Um pouco menor Inclusive Eu acho que vou colocar Podzol Aqui dentro Eu acho que vai ficar Bem da hora Aí eu passo Por aqui Passo por aqui Dá até para fazer Um tour Com todos os participantes Da série Aí eu subo Essa escada aqui Com a vista Para aquela casa Enorme ali em cima Do Nerdcraft Aquela casa ficou Muito top Cara Aí eu subo Por aqui E dou uma olhada Bem aqui ó Aí dá para ver Os macaquinhos Lá embaixo Eu acho que Quando eu colocar Podzol Vai ficar muito top E galera Essa árvore aqui Eu não plantei E ela nasceu Desse jeito não Tá Primeiro eu plantei E ela nasceu pequena E depois eu comecei A refazer ela E ela ficou Desse jeito aqui E aqui o pessoal Consegue ver Os macaquinhos Em cima das árvores Eu achei que ficou Muito interessante Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa construção aqui Tem muito mais construção Para a gente fazer Esse zoológico aqui Vai ficar bem grande E vai ficar bem top Deixa eu levantar Isso aqui ó Para ninguém cair Lá embaixo Vamos lá Vamos lá Vou colocar Esse gorila aqui Vou colocar o outro aqui E esse outro aqui Ai 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 Esse aqui não foi eu que peguei Então eu preciso tomar cuidado Porque senão ele vai correr e fugir Ok Eu vou colocar ele aqui Eu vou correr e vou fechar a porta Coloquei ele aqui Corre, 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 corre Fecha Nossa Fechei na hora certinha Depois eu vou fazer uma porta Depois eu vou fazer uma porta aqui galera Olha só eles lá dentro Que top O nosso zoológico já está pegando forma galera Vai ficar muito top Agora eu vou colocar os macaquinhos aqui Vamos lá, vamos lá Vou colocar rápido Porque já está quase ficando de noite E o primeiro macaquinho Olha só galera É só um filhotinho Agora eu vou colocar esse outro aqui E esse... Não, 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 não Ah, meu Deus Quase que ele fugiu galera Beleza Eu vou colocar ele aqui E vou correr, corre, 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 corre Fecha Beleza, fechei Esse outro daqui me persegue galera Então não tem problema Olha que legal Aonde eu vou Ele vai atrás de mim ó Não tem problema nenhum Ele fugir dali Infelizmente não vai ter como galera Esse aqui vai ficar me seguindo Esse aqui é meu amiguinho Deixa aí nos comentários o nome pra colocar nele Beleza Eu vou pegar o nome que tiver mais like Pra colocar nesse macaquinho aí Galera Já está ficando de noite aqui A Aurora Boreal já apareceu ali em cima Da cor da minha roupa Então galera Eu vou me despedindo de vocês aqui Eu espero que vocês tenham gostado Dessa parte aqui dos macacos Tá ficando muito escuro Deixa eu ficar do lado dessa fogueira aqui ó Eu estou adorando fazer conteúdos nessa série aqui Eu espero que vocês estejam gostando também O macaquinho aqui tá muito feliz Então é isso E Falou